Pessoal, mais uma vez, Juliano Sancho, terceira vez, vestindo a camisa, na macaça! Calma aí, calma! Não, não, cumprimenta aí, cumprimenta aí, faz um ok aqui, deixa eu ver, olha o número, olha o número! Filma aí, olha, tem mais dois derbes ainda, não vai fugir! Não, não, filma aqui! Vai pro YouTube, aí galera, aí galera do YouTube, vou ver isso aqui no YouTube, olha! Bugri não gosta tanto disso, que é a terceira vez que ele veste, consecutivo! Chega! E aí E aí